E chegou a hora, galera, de contar a verdade pra vocês sobre o Poco X3 GT. E aí, galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o Jornal Júnior, e este é aquele quadro que eu conto pra vocês toda a minha experiência com o celular que eu tô usando. No caso de hoje, o Poco X3 GT, eu te conto toda a verdade depois de vários e vários testes. Testei muitos jogos que vocês pediram aqui nos comentários, fiz teste de câmera, comparativo de câmera, fiz ele usando no meu dia a dia, não cheguei a colocar meu chip nele, galera, porque eu tinha muito celular pra testar, mas usei o Telegram, o Instagram, fiz Stories, fiz tudo quanto é tipo de teste, e agora eu conto pra vocês os resultados que eu tive, minha experiência pessoal. Não é a verdade, não quer dizer que isso é o que o celular é, mas é o que eu vivenciei com ele. Então, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever. Se estiver pensando em comprar o Poco X3 GT, me conte aí nos comentários se te ajudei a escolher ou não. E deixa o like, hein? Não esquece de deixar o like e bora lá. Começando então, galera, pelo design, eu achei bem legal o design. O chato eu achei que a Xiaomi lançou isso aqui no Mi 10 Ultra, então era um design pra ser mais premium, e agora tem em todo o celular, até mesmo no intermediário, esse anel cinza em volta da câmera. Mas beleza, isso é legal, achei um toque legal. Essa cor aqui, Wave Blue, é bem legal, esses raios que tem no corpo do celular, mas eu tenho uma carinha um pouco de intermediário mais barato ainda. O preço dele tá insano, é lançamento, R$ 2.350 de 256GB no Brasil, 8.256 com o Dimensity 1100 5G, mas é claro que vai baixar meteoricamente nos próximos dias, podem ter certeza que em menos de dois meses ele vai estar na casa dos R$ 1.800, que é o que o Poco X3 Pro tá hoje, e sim, aí ele vai começar a valer a pena. Então não vale a pena pagar mais de R$ 2.000 neste cara aqui, se atentem nisso, mas até R$ 2.000, R$ 1.900, R$ 1.800, aí sim tá bem bacana, R$ 1.500 de 128GB na China hoje, com uma taxinha aí você vai pagar uns R$ 1.700. Bicho, 64 megapixels, o Dimensity 1100, teve um ótimo desempenho nos meus testes de jogos, isso jogando Genshin Impact, Fortnite, Call of Duty, Dead by Daylight, sei lá, um monte de jogo, PUBG, Free Fire, roda tudo tranquilamente e não tá esquentando tanto. No Genshin Impact, quase meia hora de partida, ele tava no Ultra, a 60 FPS, e não tive um Thermal Throttling tão alto quanto no Poco X3 Pro, que tem o Snapdragon 860. Ele fica acima do 865 e abaixo do 865 Plus no AnTuTu Benchmark, mas isso não quer dizer tudo, porque às vezes na vida real não traduz, né, não reflete isso dos benchmarks. Neste caso aqui sim, tá bem bacana, galera, de desempenho também no dia a dia, não tá esquentando tanto, a bateria também tá surpreendendo por ser Dimensity. Inclusive, eu acho que esse preconceito aí com a MediaTek já deve acabar, porque a MediaTek tá cada vez fazendo celulares processadores pro celular, cada vez melhores, celulares com MediaTek estão cada vez melhores, e isso é muito bom pra nós consumidores, porque realmente eles têm um custo mais barato, geralmente. E esse carinha aqui dá conta do recado demais pro principal propósito dele, que é ter o melhor desempenho possível pra você que quer um celular intermediário da Xiaomi, e que aceita o Dimensity em troca de um pouco, de um preço um pouco mais atraente, com mais funções. Por exemplo, ele tem 67 watts de carregamento e carrega de 0 a 100% em 42 minutos, coisa que o X3 Pro leva 60 minutos. Ele tem o Gorilla Glass Victus, enquanto o X3 Pro tem o Gorilla Glass 6, ou 5. O que vinha antes do Victus? Ele também tem algumas coisas aí mais legais, ele é mais leve, apesar de ter um pouco mais de bateria, são poucos mAh pro peso, a diferença do peso realmente é um celular um pouquinho mais refinado que um Poco X3 GT, e ele tem a tela 0.7 polegadas menor, 6.6 em vez de 6.67, você não vai perceber isso no dia a dia, mas o peso você vai perceber. A câmera traseira, quanto a frontal eu achei melhor, principalmente na gravação de vídeo, o microfone também, ele não tem entrada de fone de ouvido que o Poco X3 Pro tem, então se liguem nisso, se a entrada de fone de ouvido é importante pra você. Esse carinha aqui não tem, só que ele tem o infravermelho, é claro, aquele controlinho da Xiaomi que todo mundo que usa a Xiaomi gosta e fica viciado. Eu mesmo queria que todo o celular tivesse isso, é uma mão na roda pra ligar a TV, aumentar volume, baixar volume. Eu queria que todo o celular que eu uso tivesse esse infravermelho, eu acho uma mão na roda muito legal. E o X3 GT traz na caixa esse carregador de 67 watts, que às vezes a Xiaomi dá a capacidade de carregar mais rápido, mas coloca um carregador mais fraco na caixa, nesse aqui não, já vem na caixa, galera. A tela dele não é nenhum espetáculo, mas é a mesma do Poco X3 Pro IPS LCD de 120 Hz. Pra jogar você vai ter um ótimo desempenho, 450 nits é pouco no sol, você vai sentir falta de um pouquinho de brilho, tá? Eu usei ele na rua pra te fazer fotos, principalmente, e faltou aquele pouquinho de brilho, sim, com certeza. Mas é um celular que a gente tem que lembrar, que ele é intermediário premium, que ele é barato, que ele é um gamer custo-benefício. E o Dimensity 1100, além de já ter o 5G, que o Poco X3 Pro com 860 não tem, dá conta do recado com um pouco menos de aquecimento. E um inscrito me chamou a atenção que ele já tem o aquecimento 2.0, que é novidade nessa linha de intermediários da Xiaomi. Nenhum outro ainda tinha vindo com esse aquecimento reformulado, os outros ainda usam aquela primeira versão que a Xiaomi lançou alguns anos atrás, esse aqui já traz a nova versão, que tá vindo nos mais recentes tops de linha da empresa chinesa, e esse carinha aqui já tem, talvez por isso ele tenha um pouco menos de aquecimento. No geral, galera, é um celular muito bacana, que eu acho que vale muito a pena quando ele custar abaixo de R$ 2.000, a versão de 256 GB, e que o medo do MediaTek já tem que sair do inconsciente das pessoas, porque a MediaTek tá fazendo coisas cada vez mais interessantes pro mercado mobile, e eu espero muito mais essa empresa. Desde lá do G80T, agora o G90 e o G95 vieram muito acertadinhos, eu tô gostando muito de usar o Poco X3 GT, e eu acho, sim, que ele é melhor opção do que o Poco X3 Pro, se eles custarem o mesmo preço. O carregador é melhor, a proteção da tela é melhor, a câmera é melhor, então o desempenho é melhor, o aquecimento é melhor, a bateria é pau a pau, pra talvez melhor, então eu acho que ele é uma ótima opção. Eu não tava esperando essa linha da Xiaomi, agora eu não vejo a hora de testar o Poco F3 GT, com o Dimensity 1200, que é o processador mais top da MediaTek, que vem com os triggers, e aquele design bem mais agressivo, bem mais gamer. Tô gostando. Primeira experiência com o Dimensity 1100, tá aprovadíssimo, esse é o ar aqui, pelo preço, ele é um sólido 9 barra 10. talvez, falta sim uma tela AMOLED, um 8,5 talvez, falta uma tela AMOLED, falta um somzinho Dolby Atmos um pouco melhor, falta uma camerazinha, mas não é pra isso, ele é pra ser barato e com foco gamer, e nisso ele bate muito bem, ele cumpre muito bem seu papel nesse quesito. Você tá pensando em comprar esse carinha aqui? Tá usando ele aí já? Me conte nos comentários a sua experiência, essa foi a minha experiência, uma grata surpresa a este Dimensity 1100, e essa linha nova da Xiaomi eu não tava esperando, e é uma grata surpresa pra 2021, este semestre vem brabo na briga tanto dos tops de linha, quanto dos intermediários premium, quanto dos gamers custo-benefício, e este carinha aqui tem o seu JJTV de aprovação, ele vale seu dinheirinho, hein? Me conte aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se ainda não é inscrito, considera se inscrever, deixa o seu like, e eu espero ver você nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! Tchau!